É com a aldeia, um canto para já, em torno maior, bate o meu mangará Era isso quando vejo seu sorriso, meu sonhado para isso É com a aldeia, um canto para já, em torno maior, bate o meu mangará Era isso quando vejo seu sorriso, meu sonhado para já A gente vai se ver na Globo